Obrigada! Vou faturar! Gabi Cardoso! Gabi! Tudo certinho? Tudo certinho. Você vai cantar que música? Eu vou cantar, se tu quiseres crer, na versão da Soraya Moraes. Música maestra! Muitos vão morar E querem encontrar alguém Que garanta ao máximo A paz nos corações Não há o que temer Embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover Montanhas com poder Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais irá matar Defende só Se tu quiseres crer O medo acabou Pois ele agia sempre em vão A esperança em ti parar A usar e te flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra a paz E a fé traz vir além Pode um milagre enfim acontecer Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em ti A esperança em ti Ninguém jamais irá matar Depende só Depende só Se tu quiseres crer 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 E a esperança em ti é crer A esperança em ti fará vencer Conquistando o reino em redor E é só assim que enxergarás Que nada em mim lhe faltarás Ouça a voz, a voz que diz Contigo eu estarei Como acordecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém, ninguém jamais A esperança em ti A esperança em ti Se tu quiseres Se tu quiseres Crer Se tu quiseres Basta somente crer 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 Maestro Caimers Gabi Bela escolha Essa música original Chama-se When You Believe Maria Carey Whitney Houston Memorável Um grande sucesso E numa versão muito bonita Da Soraya Moraes Que fez também muito sucesso Faz até hoje aqui no Brasil E você conseguiu colocar Sua performance ali De maneira muito verdadeira E muito genuína Do seu jeito Do jeito Gabi Novamente encontrando Os espaços certos Para fazer O seu ornamento Para fazer A sua firula Literalmente Do jeito certo Do jeito que realmente Tem que ser Mostrando sua ferramenta Sem nenhum exagero Durante a música Essa música Ela realmente Oferece Esses momentos Para você Fazer os seus melismos Para você colocar realmente Suas ferramentas ali E fez isso Muitíssimo bem Sustentação Nas notas longas Cravou ali Umas duas notas Sem vibrato também No 440 Perfeito Uma apresentação Realmente gigante Um detalhe Que eu preciso falar Ressaltar novamente Que realmente Foi só isso É alguma coisa Na sua voz passiva Ali no finalzinho Teve uma notinha ainda Que faltou a vibração Que não ressoou Então trabalhar Um pouquinho mais isso Mas foi muito próximo A presfeição técnica Sua apresentação Parabéns Obrigada Tânia Mara Gabi Cardoso Eu fiquei pensando Tanta coisa aqui Durante a sua apresentação Mas eu vou começar Falando o que eu anotei Sobre a sua maturidade musical Maturidade das suas escolhas Da sua postura Da sua forma de se vestir Mas o que eu mais pensei aqui Você é a princesa Que a Disney não tem É verdade É sério cara Tipo assim Precisaria muito De um filme De uma princesa Como você Com a sua postura Com as suas escolhas Com os seus propósitos Com a sua forma de se vestir Com o seu olhar genuíno Eu vejo pureza em você Com a educação Eu vejo verdade Eu vejo você gigante Você ao mesmo tempo muito humilde Isso te faz tão grande Tão linda Tão mais linda do que você já é E ainda canta desse jeito cara Você emociona cantando Eu sempre falo da emoção aqui Porque tecnicamente O Caio falou e você viu Você está no crivo assim Máximo Do Caio Que é um cara Competentíssimo Que sabe o que fala E realmente é para a evolução de vocês A gente brinca aqui Mas a gente sabe cara A gente aprende também Com as falas do Caio Eu quando vou lançar alguma coisa Eu mostro para ele E para a Flávia Lá no camarim Eu falo aí amigo Você acha que está legal Porque que honra ter Pessoas como a Flávia Como o Caio Que além de serem meus amigos Hoje parceiros de trabalho São pessoas que me ajudam Na minha evolução Como profissional E você tem esse crivo dele Aqui na parte técnica Então eu gosto de falar da emoção Você me emociona muito Desde que você pisou aqui A princesa que a dizem Ainda não tem Mas Deus tem E você é maravilhosa e gigante Muito obrigada Tania A gente tem Tania Essa princesa é nossa É do Brasil Essa princesa é nossa Esse time está precioso Esse time está demais Esse time está demais Eu sinto orgulho de vocês Eu lembro você chegando aqui Mais tímida Fazendo mais melismas Tentando mostrar tudo Que sabe fazer Agora você está fazendo Tudo na dose certa Essa música When You Believe É uma das minhas prediletas Aliás a Isa podia cantar A versão em inglês dela Tem a cara da Isa também A Mariah Carey Chega lá no Meio Gabriel Henrique Gabriel Henrique Total a cara do Gabriel Henrique Essa música Aliás parabéns para o Gabriel Um beijo para o Gabriel Ele cantou aqui essa música É verdade Então assim Essa música Ela conta uma história E ela conta uma história Desde o começo Que você tem que vestir A camisa Sentir o que ela está passando A mensagem que ela está passando E você é uma grande intérprete Porque a gente sente tudo O que você está falando Então assim Essa música não é fácil de se cantar É uma ótima música Que eu acho que para uma competição Como o Caio falou Porque você pode transitar Em todos os lugares Você pode flutuar E mostrar O que você sabe fazer Mas é perigosa E você de novo Você arrasou Mais uma bela apresentação E emocionou Parabéns Muito obrigada Flávia Boa xia Tchau 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 Tchau